Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Baiano, começando aqui um vídeo pra vocês, gente. Esse vídeo é um vídeo totalmente diferente de todos que eu venho trazendo pra vocês, tá bom? Eu espero que todos vocês entendam a mensagem que eu tô tentando passar, cara, porque é o seguinte. Eu tenho esse canal aqui há muito tempo, cara, meu canal acho que é desde 2012, se eu não me engano. Comecei a fazer vídeos e tal, o canal foi crescendo. Depois eu tive um problema sério com o computador, várias coisas deram problema, o computador ficou ruim e tal. Acabei vendendo o PC também, tava vagabundindo demais, não tava trabalhando e não tinha como pagar as contas e etc e tal. Resolvi conhecer minha namorada, é óbvio, me ajudou muito. Mudou a minha vida e muda a minha vida até hoje, agradeço a ela por tudo isso também. Acabei vendendo o computador, as peças que sobraram, porque eu não tinha como consertar o computador também, porque eu não tinha um trabalho e não ganhava dinheiro com o YouTube. E hoje eu ainda não ganho dinheiro com o YouTube. Bom, galera, mais uma mensagem que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Eu sou um cara, mano, que amo isso aqui, ó. Eu amo... Pô, eu amo esse mundo, cara. Eu amo... Eu amo isso, eu amo... Sei lá, tudo relacionado a games, cara, eu amo. Amo. Fazer transmissão ao vivo, conversar com vocês, mano, é o que eu sinto prazer de fazer. Galera, eu tô sem álcools porque tá muito embaçado aqui, tá? É o que eu amo fazer, cara. Às vezes eu não consigo... Eu não consigo explicar pra vocês, porque assim, ó... Muitas pessoas hoje no YouTube fazem vídeo só pelo dinheiro, só pela fama, por tudo mais caro assim, ó. Nesses últimos meses agora, desde o começo do ano, a minha vida relacionada a vídeos e ao YouTube tem mudado completamente. De uma forma maravilhosa. Pra mim, alcançar a marca de 4 mil inscritos, sendo que eu já tinha mais de 4 anos com 2 mil inscritos no meu canal, alcançar 4 mil inscritos do começo do ano pra cá, pra mim isso é maravilhoso. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque isso é o resultado do meu trabalho. De eu estar fazendo o que eu gosto de fazer. Que é isso aqui, ó. É fazer vídeo. Desculpa. Eu sei que a situação do país da gente hoje não tá fácil, beleza? Muitas pessoas às vezes criticam a gente. Pelo fato da gente estar querendo fazer vídeo pro YouTube. Beleza. Eu sei que a gente tem que ter uma segunda, uma parada pra gente, ó. Tipo de seguro. Possa se dizer um seguro. Um seguro assim, um seguro. Por exemplo, o YouTube. Mano, o YouTube não me dá dinheiro, cara. Beleza, não me dá dinheiro, galera. Não me dá dinheiro. Eu não ganho nenhum com o YouTube. Tanto que eu não bati nem em planamentos pra gerar receita, tá ligado? Eu não tenho nem como gerar receita. Beleza? Mas eu continuo fazendo. Sabe por que eu continuo fazendo? Porque todo mundo, cara, tem que acreditar nos seus sonhos, mano. Independente de tudo que aconteça. Se há quatro anos atrás, oito anos atrás, eu desistisse de tudo, eu não estaria aqui hoje fazendo meus vídeos novamente. Eu tô aqui fazendo meus vídeos novamente. Por quê? Porque depois de trabalhar um bom tempo, sair da empresa, mas depois de trabalhar um bom tempo, eu consegui montar o meu PC. Eu consegui ter meu computador pra poder voltar a fazer minhas live streams. Porque é isso que eu amo fazer. É isso que eu gosto de fazer. Infelizmente, nem todo mundo, por mais que você tenha um conteúdo legal, que você seja engraçado, que você... Nem todo mundo, às vezes, reconhece você canal pequeno. Entendeu? Só pra ressaltar, eu não tô fazendo esse vídeo pra sensibilizar ou querer, não. Eu estou simplesmente falando a verdade pra vocês do que eu penso. E tudo que está acontecendo comigo hoje, eu sou muito grato a todos vocês. Muito, mas muito, muito, muito mesmo. Voltando de onde eu parei. Às vezes a gente não tem a oportunidade de que pessoas conheçam o nosso trabalho. Porque, assim, às vezes você pega o seu vídeo de um pub de mobile, como eu gosto de jogar o pub de mobile. Por quê? O pub de mobile, na plataforma que eu faço live stream, que é a CubeTV, tem muita visualização. E os inscritos podem jogar comigo. Se eu jogar o pub de PC, quase ninguém vai jogar comigo. Por que eu gosto de jogar? Porque eu sou assim. Eu gosto de interagir com as pessoas. Eu gosto de ter aquela coisa, de poder, tipo, dar risada, de zoar a pessoa, de me estressar com a pessoa. E a pessoa joga comigo. E o público de lá é focado no pub de mobile. Mas se eu pegar um vídeo meu, jogando num emulador e botar num grupo de pub de mobile, mano, eu só recebo crítica. Ah, pô, desculpa o termo, mas porra, um jogo mobile você joga num PC, velho. Mas se a empresa desenvolveu um emulador, é pra que pessoas que não tem celular boa, mas tem um PC, possam jogar e se divertir, como todo mundo tem o direito de se divertir. Quantas pessoas jogam Free Fire pelo PC e ninguém reclama? Quantas pessoas jogam Stand Off 2 pelo PC e ninguém reclama? Beleza, gente? É assim, mas o vídeo, na verdade, é pra agradecer a vocês, mano. Que eu tô muito feliz, cara, mas muito feliz. Por ter alcançado essa meta de 4 mil inscritos de domingo, sexta-feira pra cá, cara. Já aumentou mais 180 inscritos no canal, então já são 4.180 pessoas no canal, cara. Eu não sei quanto é que vai estar quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, mas eu tô feliz que cada dia que passa, mano, eu consigo trazer mais gente pro canal. Consigo, sabe, juntar mais essa comunidade. Conseguir, graças a Deus, fechar uma parceria com a empresa de computador, a Xtreme Gamer, que é a empresa aqui de Feira de Santana, mas que ela entrega pra todo o Brasil e tem os preços, assim, mais acessíveis que muitos sites por aí, ela entrega também todo o Brasil, galera. Podem comprar à vontade, que os caras são confiáveis, a empresa é top de linha. Eu não pedi nada pra mim quando foi fechar a parceria, eu não pedi nada pra mim, cara, nada. A única coisa que eu pedi foi, disponibilize pra mim, quando eu precisar, um mouse, um teclado, um mousepad, vocês me dêem um gift card, qualquer coisa que eu possa sortear pra galera. Porque, cara, eu tenho um PC aqui, ó. Muitas pessoas que me assistem, assistem pelo celular, ninguém tem computador. Vai que chega um dia que eles conseguem montar um computador, nem que seja um computador básico, pelo menos pra você rodar um PUBG Mobile, que você possa jogar um LOL, que você possa jogar qualquer joguinho, mano. Mesmo que seja pouca coisa, mas eu tô fazendo isso não por mim, cara. Não é por mim que eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso por vocês. Porque são vocês que me ajudam, porque são vocês que estão se inscrevendo no meu canal, que foram vocês que fizeram conseguir a parceria. Porque se não fossem vocês, eu não conseguiria a parceria pra poder trazer mais produtos, mais coisas pra poder dar de brinde, presente pra vocês. Entendeu? Galera, eu sei que a dificuldade do mundo, do país é muito difícil. Eu tô procurando emprego, porque o YouTube não me dá dinheiro, beleza? A CubiTV dá dinheiro, dá um pouquinho, mas não é o suficiente pra pagar. A conta de internet, luz, essas coisas e os demais gastos que nós temos dentro de casa não é o suficiente pra pagar. Eu tô fazendo a tarde um trabalho pra poder complementar a minha renda e poder pagar as contas. Mas eu queria muito, mano. Mas muito que o YouTube desse certo, que explodisse assim, mano. Bum! Tá ligado? Que a gente conseguisse crescer, eu e vocês. Porque eu não cresço sozinho. Eu cresço com vocês. E eu sozinho, eu não sou nada. Eu preciso de vocês pra crescer. Cada dia que passa, eu agradeço mais a Deus por tudo. Por tudo que tem acontecido na minha vida. Por tudo de bom e de ruim que tem acontecido. Porque as coisas de ruim acontecem na nossa vida pra que a gente possa aprender a dar valor às coisas. E eu hoje estou passando por uma situação muito chata. Eu digo pra vocês que eu não queria estar passando por isso, mas por culpa minha. Por culpa minha. E eu vou me tornar uma pessoa melhor pra que isso possa se resolver. Beleza? Então, galera, desculpe ter prendido vocês aqui esses quase 10 minutos. Mas é porque eu, cara. Eu acredito no meu sonho. Por mais que demore. Por mais que eu não ganhe dinheiro. Por mais que... Mas eu vou continuar fazendo. Sabe por que eu vou continuar fazendo? Porque eu quero animar vocês. Eu quero fazer vocês felizes. E eu quero também que um dia, tudo isso aqui, ó. Que a gente está construindo. Sabe? Vire uma torre imensa. Mas tão grande. Mas tão grande. Que eu posso ajudar muitas pessoas. Assim como muitas pessoas estão me ajudando. Assim como muitos inscritos meus me ajudam. Como muitos inscritos meus me dão doação. Beleza? Então, eu queria agradecer a vocês. E queria agradecer a Deus. E todas as pessoas que me apoiam. Como a minha namorada me apoia. Eu queria agradecer a todos vocês. Que vocês são pessoas fundamentais na minha vida. E que tudo isso que vem acontecendo aqui hoje comigo. É por vocês. Tá bom, galera? Então, mano. Eu peço que vocês, mano. Sabe? Que se vocês puderem ajudar o canal. Não é me doando nada. Não é você se inscrevendo. Compartindo com os amigos. Que você interaja comigo. Converse, cara. Tem meu Discord aqui embaixo. Que a gente pode bater um papo. Que a gente pode tirar dúvidas. Que a gente pode conversar. Porque eu sou assim. Ah, mas quando você estiver famoso. Mano. Isso não existe, cara. As pessoas mudam. Por quê? Elas são idiotas. Mas quando você tem uma criação totalmente diferente das outras pessoas. Você aprende. Que você não muda. Que fama não sobe a cabeça. Você tem que ser o que você é. Você nunca pode deixar de ser. Você não pode, na verdade, perder a sua essência. Eu sou assim. Eu aprendi a ser assim. Eu fui educado assim. Eu tenho muitos amigos youtubers que são famosos. Tenho amigos youtubers que são famosos. Tenho sim. Eu não vou citar nomes porque eu não quero criar briga com ninguém. Mas eles foram incapazes. De falar. Eu não vou dar um up pra você. Cara. Eu não reclamo disso, não. Não reclamo. Sabe por quê? Porque Deus escreve certos por linhas tortas. Então, se ele não me ajudou. Naquela época. Hoje, eu posso mostrar a ele que um dia eu posso ser muito melhor que ele. Então, pra você ver que eu acredito tanto no meu sonho, cara. Que tanto no meu sonho. Que na minha parede tem colado isso aqui, ó. Canal do Júnior Baiano. Um milhão de inscritos. Eu acredito. Eu posso. Sabe por que eu acredito e eu posso? Desculpa, gente. Aprendeu. Porque eu. Sou a única pessoa que pode acreditar no meu sonho. Porque eu acredito que eu posso. E se eu tenho a convicção que eu posso, eu posso. Pode demorar? Pode. Mas eu posso. Eu posso ser muito mais que isso. Eu posso ser duas vezes maior que isso. Mas pra isso eu preciso acreditar. Eu preciso ter a certeza que eu posso ser. Então, se você tem um sonho, corra atrás. Não desista de nada. Por mais que coisas ruins aconteçam na sua vida. Tudo o que acontece é pra melhorar. Nada acontece por acaso. Tudo o que acontece na sua família. Tudo o que acontece na sua vida. É pra você aprender. E um dia você aprende. Por mais que você tenha que perder. E que você tenha que... Um dia pensar em desistir de tudo. Nunca desista. Porque você é capaz de qualquer coisa. Eu sou capaz de qualquer coisa. Nós somos capazes de qualquer coisa. Nunca desista dos seus sonhos. Tá bom? É isso que eu tenho que falar com vocês. Um abraço do Baiano. Um beijo. E obrigado. Me desculpe. Qualquer coisa, gente. É porque... Deixa pra lá. Valeu. Um beijo. Obrigado. É nóis. Amo vocês. Amo vocês, porra. Vocês são fodas, cara. Amo vocês de coração. Obrigado.